Estava meditando hoje a respeito de um acontecimento durante a Segunda Guerra Mundial. A tragédia que foi apresentada nos campos da Europa e mais tarde pela Ásia, pela África e até pelas Américas deixaram marcas inovidáveis, consequências terríveis daquelas batalhas insensatas, das bombas que destruíram culturas, civilizações como em Okinawa, no Japão e em outros países da Ásia, principalmente países muito antigos com armamento superado. E estávamos meditando nesses dias turbulentos que estamos vivendo entre guerras, guerras declaradas, guerras não declaradas e guerras que estão em programação. A nossa cultura, que teve por objetivo, essencialmente, civilizar a criatura humana, sem nenhuma dúvida falhou. Os métodos educacionais, principalmente aqueles que dizem respeito à família, falharam, lamentavelmente. E hoje vivemos uma sociedade de natureza perturbada, inquieta, com as exceções compreensíveis. Olhamos para um lado do noticiário e recebemos a bofetada comum do ódio, das matanças, do suicídio. Por outro lado, as aberrações do sexo, os desvalios em busca de uma satisfação que nunca será encontrada através do sexo. Porque a satisfação profunda é da psique, não é do corpo. O corpo reflete aquilo que o indivíduo cultiva no seu mais profundo eu. Aquele eu que foi denominado pela psicologia junguiana como self, o si mesmo. Aquilo que eu sou por fora é uma manifestação do ego, a minha máscara, para poder viver, para poder comunicar-me, para que as pessoas identifiquem os meus prazeres e os meus desgostos. Então, nós mascaramos o ego de uma forma impressionante. E agora, com as mudanças muito rápidas, as mudanças culturais, as mudanças de convivência, as mudanças de relacionamento, já não sabemos qual seria a ética fundamental melhor para atender as nossas amizades e atendermos-nos a nós mesmos. Quase todos nós estamos com conflitos não declarados. A ansiedade está assaltando 90% dos transtornos psiquiátricos e psicológicos. Nós temos a demonstração aqui em nossa casa, como eu falei muito rapidamente na sessão anterior, dessa ansiedade, desse desastre cultural. Ao abrirmos uma oportunidade de atender pessoas com ansiedade e com transtornos, chegamos em menos de um mês a atender mais de 100 pessoas, incluindo os alunos de nossas escolas. E, especialmente, é um deles que agora se revelou um excelente aluno num dos movimentos nacionais em que a nossa escola tirou o segundo lugar do Brasil. E, então, eu encontrei esse menino, aos 12 anos, profundamente ansioso. E, ao ver o seu rosto marcado por um desequilíbrio emocional, eu chamei. Casualmente, conversamos um pouco enquanto ele estava fora da aula e encaminhei para o nosso serviço de atendimento médico psicológico. Ele recebeu o carinho de alguém que eu entendeu. Porque, quando eu lhe perguntei o que ele estava experimentando, ele me disse, eu vou me matar. Eu disse, mas aos 12 anos, ele disse, eu não tenho futuro. Eu não tenho mãe, não tenho pai. Se tenho irmãos, eu não sei. Moro aqui no bairro violento, vejo matanças diárias. Estou acostumado. Então, eu não tenho futuro nenhum. Eu vou me matar. É a única saída. Porque, também, ele não recebia nenhuma assistência social dentro do governo. A escola era nossa. Uma escola particular, de atendimento, gratuito, que fornece tudo de que necessita o aluno. E os resultados educacionais têm sido extraordinários no Enem e nos concursos nacionais. Ele mesmo entrou agora no concurso nacional de história. E, para nossa surpresa, tirou o segundo lugar. E a nossa escola, entre todas as escolas do Brasil, ficou classificada, em segundo lugar, como a melhor escola de orientação pedagógica do nosso Estado. Uma outra, porque nós temos quatro escolas, uma outra ganhou o primeiro lugar no Estado da Bahia. A escola privada, particular, portanto, melhor do Estado da Bahia. Isso é ditado pela Secretaria de Educação do nosso Estado. É muito confortável, porque as escolas particulares em nossa cidade estão cobrando preços exorbitantes. Qual é a pessoa de rendas médias, com três, quatro filhos, que pode pagar R$ 4 mil por cada filho na escola primária? Se ele for fazer medicina, R$ 16 mil por mês, sem férias. São, portanto, 12 meses a R$ 16 mil. Uma pessoa, para pagar de escola de um filho R$ 16 mil, deve ganhar, no mínimo, R$ 50 mil, para poder atender outros filhos, que também estão em outras escolas. E atenderam o nível social que nos leva a colocar um filho numa escola de medicina. Então, conversei muito com ele e o encaminhei ao nosso serviço psicológico. Pois agora, dois anos depois, ele nos responde com o primeiro ou segundo lugar em história, em todo o território nacional. Eu chamei-o e perguntei qual era o ideal, se ele ainda pensava em suicidar-se. Ele disse, não, tio, eu agora quero ser professor de história. Eu tenho o ideal, agora eu quero ser gente. Eu digo, mas gente você é. Gente pobre, mas é gente. Jesus também era muito pobre. O pai era carpinteiro e vivia de pequenas obras, porque, na época, a carpintaria era uma profissão chamada humilde. Paulo de Tasso, por exemplo, era um celeiro, trabalhava em couro, porque o judeu tanto fazia o curso pedagógico como um curso profissional, para quando a sua profissão não desse resultado, ele tinha uma profissão manual para viver, sem a necessidade de pedir esmola. Então, essa reflexão veio agora com essa guerra tremenda que nós estamos enfrentando em Israel e que se vai espalhando no mundo inteiro, como também na Rússia. A maioria de nós pensava, graças à propaganda, que a Rússia era uma das nações mais poderosas da Terra. E agora, os fatos demonstram quase que o contrário. Porque a nação contra a qual a Rússia se levanta era uma parte dela, uma parte como o Estado do Brasil, mais ou menos o tamanho de Pernambuco. E depois de um ano de guerra, não conseguiu vencer este país, que é portador de armas atômicas, mas que ainda não usou por causa dos tratamentos internacionais. Porque se algum país levantasse para uma arma nuclear, pode-se candidatar o fim da sociedade. Porque os ventos levarão a radiação destrutiva não só para o lugar contra o qual foi atirada a bomba, mas pelo mundo inteiro. E se nós olharmos este noticiário falso, que toda hora chega até nós, vamos ver que a própria Terra se modificou nesses dois últimos anos. Nunca houve tanto fenômeno terrícola, sísmico, como os da atualidade. Eu estou aqui na cidade de Salvador desde 1945. Eu nunca vi trovoadas desse gênero na Terra brasileira. E nas terras desérticas. Se nós olharmos Dubai, em cima de um deserto imenso, devorada pelas águas, um verdadeiro paradoxo, porque pela tradição, no deserto não chove. E em Dubai, as enxurradas cobrem automóveis nas maravilhosas avenidas. A tecnologia de ponta usada em Dubai não conseguiu resolver a grande dificuldade que o país está enfrentando neste momento. No Brasil, a maioria das cidades estão alagadas. As águas sobem inclementes de uma hora para outra, terremotos. Até no Brasil, que antes era decantado um país que não tinha tremor de terra, pois essa alegria pode ser tirada do mapa, porque tem tido vários pequenos terremotos. E se nós olharmos outros países, os terremotos são contínuos. O Japão tem tido tsunamis bárbaros que a economia japonesa não consegue colocar em paz a sua nação, que é uma das mais progressistas do planeta terrestre. A nossa mensagem não é de pessimismo, é de análise do pessimismo. Então, como efeito, ninguém acredita em ninguém. Ninguém ama realmente ninguém. A pessoa se interessa, toma amizade, se apaixona para troca de favores, troca de benefícios. As amizades são muito superficiais, desaparecem com muita facilidade. basta que nós não atendamos um capricho do amigo e ele fica diferente de nós e outros. Tenho notado que a gente tem mais inimigos do que amigos, só que a gente não sabia. Depois a gente descobre que fulano, que era tão amigo nosso, está espinhado com a gente. Nem deseja, nem faz o pai nosso em nosso favor. Faz o pai nosso para que a gente tenha uma morte terrível. E aí por diante. isso merece reflexão. Agora os anúncios a respeito dos dramas do planeta terrestre merecem reflexão. Por exemplo, um asteroide está deslocado de órbita e vem na direção de Nova York. Só que essa pedra é maior do que toda a cidade de Nova York e as cidades vizinhas. E se bater em Nova York, destrói toda a área, mas não só a área. O tremor de terra causado atingirá todo o planeta. Se nós formos examinar o que é que as criaturas humanas temos feito com as bombas, nós vemos agora nessa guerra de Israel os mísseis, uma descarga de cem mísseis que destrói uma cidade e a transforma no deserto. Que movimentos não causa ao planeta onde explodem esses artefatos? Claro que tem que produzir a mudança das placas tectônicas, porque as placas são soltas. Elas são muito grandes e estão soltas dentro dos oceanos. Um choque muito grande empurra a massa e dá um terremoto imediato. Agora imaginemos bombas de todo lado, físicas, porque as mentais também influem. Nós, através do nosso pensamento, construímos ou destruímos a nossa vida e a vida de muitas pessoas. e depois o sentido da vida, que é toda a história da filosofia de Victor Frankel. Este homem que esteve em cinco campos de concentração, todos eles, homicidas, sobreviveu, inclusive, a Auschwitz e voltou à Terra depois de preso em 1942, arrancado do seu consultório em Viena, porque era descendente de judeu, e volta em 1947 à Viena para instalar uma nova psicologia, uma terapêutica das mais valiosas. os processos de Victor Frankel para os problemas mentais são os mais fantásticos, a começar da narração de histórias. A pessoa que se adapta a histórias, que lê histórias, que cria imaginação, que põe a sua mente em função, adquire saúde muito mais rápido. A pessoa que anda, que faz marchas de 8 km, como muitos indivíduos por dia, tem menos possibilidade de doenças cardíacas, de câncer e de problemas mentais. Nós, digo o meu caso, os ociosos que não caminham, temos a tendência de vários problemas orgânicos. Nossa máquina foi feita para trabalhar e repouso para nós é decreto de morte. Quem desejar viver muito, caminhe, ande dentro de casa, evite várias horas de repouso, porque a cabeça não repousa. O corpo entra na luta do sono, mas não repousa, porque sonha. E quando o corpo não é bom, os sonhos são piores do que ele. Pessoas que ao deitarem têm logo um pesadelo. É o resultado da sua vida mental no inconsciente. E desta forma, nós, criaturas humanas, estamos com um número de doenças que a medicina moderna ainda não logrou identificar, porque são fenômenos novos, nem todos bacteriológicos, a maioria é emocional. Um grande número de nós está insatisfeito com a vida. as pessoas, curiosamente, são dados muito recentes da medicina psico, da medicina tradicional. A pessoa que se queixa destrói várias áreas cerebrais com mais facilidade daquele que não se queixa. Quem ouve queixa, e aí estou eu, ouço, a pessoa mal me vê, de volta, eu vou te contar, e me dá um tiro. Só que eu consigo mudar o lado negativo numa esperança. Então, essas pessoas têm a tendência de morrer cedo. Aí, eu não fico com medo porque, na minha idade, eu já passei de morrer umas 30 vezes. Aos 96, eu peço a Deus que, por favor, você lembre de mim, porque, quando ele for lembrar o mundo, já se acabou. Mas, então, daí está provado que está faltando a todos nós a alegria de viver. A maioria vive e diz, não sei porquê, nem para quê. A minha vida não tem sentido. Porque, qual é o sentido da sua vida? Ah, é me casar com aquele campeão de boxe, ou o campeão se casar com aquela bolsa que é o primeiro lugar do silicone, é aquela que está mais bem ornada, bem feita, e que depois, quando tudo a ria, é uma coisa horrível. Mas, é o ideal apresentar a mulher aos outros, comprar uma bolsa por 90 mil reais, uma bolsa, para usar duas vezes com o vestido, como a rainha da Espanha, as bolsas agora dos pobres custam 10 mil. E se a gente passar no dos shoppings e for olhar, é capaz de cair para trás. Tem lá bolsas lindas de 200 reais, tem, sim. Mas a pessoa só anda com ela uma vez, e se houver chuva, adeus, porque bota a bolsa na cabeça e a chuva desencarna a bolsa. Mas, bem, mas é que nós perdemos a realidade da vida. Pensamos que viver é somente gozar, desfrutar, é experienciar alegria. A gente vê aqueles felizes que estão toda hora na internet. E eu conheço algumas pessoas na internet, eu conheço muita gente, e vejo as alegres que fizeram uma bacalhoada, e essa bacalhoada tinha 40 pessoas. Outros que fizeram uma tarefa com lagostas, nesse período que as lagostas estão proibidas de ser pescadas, porque estão em estado de desenvolvimento, de reprodução. E então a pessoa rindo, e eu conheço que é uma tragédia essa pessoa, que esses que estão decantados ali passam pelas consultas espirituais três, quatro vezes por ano, contando as suas dez ditas. e eu digo uma passada, mas eu li você numa rede social, ah, e aquilo é para esconder a minha desdita, para provocar inveja nas minhas amigas. Eu não sabia que a mulher provocava inveja na outra. Eu pensei como ele é o anjo da humanidade, que uma protegia a outra, quer dizer, no pensamento só. Então, eu estava pensando o que será de nós. O grande número perdeu o sentido da vida. Chega a época dos exames, do Enem, depois das faculdades, e a hora da véspera matricular, não sabe qual a disciplina que vai estudar. Ainda não sei, não sei qual é a minha tendência. Aos dez anos, apareceu a moda da pessoa fazer uma hipnose, da pessoa consultar o psicólogo, para ele dizer qual era a melhor profissão para a pessoa. É um absurdo. uma pessoa dizer qual é a minha melhor profissão. Quer dizer, me conhece mais do que a si próprio. Mas era muito elegante. E quase todo mundo consultava o psicólogo. Olha, eu gosto muito de medicina, mas eu gostaria de fazer engenharia. Aliás, o que está dando dinheiro hoje é uma coisa mecânica, de natureza transcendental, a inteligência artificial. Então, eu não sei o que fazer. E aí, o outro, do alto da sua sapiência, assim, faça geografia. Mas eu nem sei a capital da Bahia. Não, mas terminará sabendo. E então, a nossa sociedade falhou. Nós temos medo de amar mesmo, porque amar ficou subentendido como quase um tipo de exploração. os casamentos são verdadeiros atestados de negócios. Se faz um tratado, nós vamos casar, mas meus pertences são meus pertences. Você receberá um milhão de reais quando eu morrer. É tudo negociado direitinho. E em casa são duas visitas ou dois estranhos que dormem embaixo do mesmo teto, porque tem a sua vida subsidiada, através das emoções que a mídia nos oferece de uma forma escandalosa para os ricos, a ilha do prazer nas Caraibas, cujo proprietário suicidou-se no ano passado e cujos frequentadores, inclusive, estava um dos príncipes herdeiros da Inglaterra, outros astros de cinema, ex-presidente da República Norte-Americana e de outros países, que era a Ilha do Prazer, onde iam aviões especiais para o indivíduo se aproveitar de meninas de 12 anos que eram contratadas para o deboche da decadência moral. Mas isso passa, porque aqueles que visitaram a Ilha da Fantasia hoje, nos escombros, perseguida e aparentemente odiada pelas chamadas classes sociais, tudo já passou e a sede continua. Daí Jesus disse à Samaritana, talvez alguns aqui nem saibam o que é, é que nas suas viagens ele foi a uma região chamada Samaria, Israel de hoje, Palestina de ontem, era dividida em quatro regiões, Judeia, Galileia, Samaria e outra que ficou meio intermediária com várias. Então, cada uma tinha o seu governante, todos obedeciam a Jerusalém, que obedecia a Síria, que obedecia ao Império Romano. Então, a felicidade ali era o poder e para ter o poder se fazia qualquer coisa. Basta dizer que ao tempo de Jesus havia aproximadamente cerca de quatro milhões de judeus no mundo. Quatro milhões. Durante a Segunda Guerra Mundial foram assassinados seis milhões e ainda tem judeus hoje em quase vinte milhões espalhados pelo mundo. Então, o indivíduo vivia para o poder, para esmagar o outro. Jerusalém tinha cem mil miseráveis que viviam na rua. Esse seria o sem teto de hoje, porque não chovia, a agricultura desapareceu praticamente, os agricultores abandonaram as fazendas e vieram para Jerusalém. Como acontece conosco nas classes agrícolas, quando vem as grandes secas, abandona-se o campo e se vem para a cidade de Medigar. Então, a sociedade falhou porque deixou de ser irmã uma criatura da outra para evitar essas falências. Na Idade Média, a maçonaria surgiu para fazer desaparecer este vácuo. O maçom tinha por obrigação atendendo as miseráveis que ficavam e eram maçons. Morria o maçom, a cunhada, porque ele era considerado irmão do outro, se responsabilizava pela educação dos filhos, pela educação, pelo amporo. Nunca um maçom ficaria na miséria. Hoje, está muito diferente. É uma grande organização mundial, desde 1742, quando foi criada, como disse aqui em reunião passada, maçom, em francês, quer dizer pedreiro. Os pedreiros, os maçons, uniam-se para a construção das catedrais, que era feita pela igreja e eles ficavam na miséria. Então, eles reuniram todos os arquídeos pedreiros, maçons, e formaram uma organização secreta. para poder resistir à perseguição da igreja. E a maçonaria tomou campo. Por exemplo, José Bonifácio de Andrada e Silva era maçom. Rui Barbosa era maçom. Pedro I era maçom. E se nós fizermos a fila na América Latina, todos os libertadores da Argentina, da Bolívia, da Colômbia, eram maçons declarados e faziam viagem de um país para outro para dar liberdade ao seu povo. Portanto, eles perceberam que a função da vida era a solidariedade. Mas, o progresso tecnológico nos destruiu praticamente. Quando o progresso tecnológico chegou à Inglaterra, que é o primeiro grande país tecnológico, da chamada Idade Moderna, porque o mundo é dividido em quatro idades, desde a Idade Primitiva, à Idade Média, à Idade Moderna, à Idade Contemporânea. E já se fala na Idade Eletrônica, porque quem não souber nada de eletrônica é capaz de nem comer, porque tudo é eletrônico. A gente vai se alimentar também eletronicamente. Imagine um filé da melhor qualidade eletrônico e a gente olha na imaginação e se alimenta. Tem que ter uma técnica para que esse filé dê gosto, dê sabor. Então, por que isso aconteceu? Porque na tecnologia, e hoje, na tecnologia de ponta, vence o mais poderoso. Em todas as épocas. Alguns dos milionários do mundo, quatro deles, disseram que havia uma solução. A eutanásia. Matar metade da população para a outra metade ficar bem. Com o dinheiro deles, que não dão a ninguém, tudo o que eles investem é para ganhar triplo. Mas, então, eles dividiriam. Se a vacina, não se pensa no doente, se pensa em quantas ampolas serão vendidas no mundo. por isso que, até hoje, aí está a Covid. Dois amigos meus, que diziam assim, ela não me pega nunca. Depois que diminuiu, pegou agora. E pegou forte. Uma outra amiga, que estivemos ontem numa reunião pela internet, ela nem podia abrir o olho com a Covid. e, na estatística, muita gente continua morrendo. E a gente, como eu vi no poema, e a gente dançando. Brasileiro é formidável, diz o poema. O mundo está em lágrimas, o brasileiro está dançando. O mundo está com ardência de problemas, mas o brasileiro está dançando. Quem olhar esse país do samba, esse país do trio, hoje não é mais trio, e hoje é dez, são dez tambores, diz assim, mas que povo feliz. Vá na casa dele para ver a felicidade. Vá na casa daqueles milhares que estão dentro do cordão, porque dentro do cordão é um preço, é pago. Tem que ter o abadá. Fora do cordão é outro preço, é gratuito. Então, com esse calozinho que nós temos tido, jogam, não mais lança-perfume, baldes d'água para a pessoa não morrer asfixiada. Será que a nossa função é essa? Comer, dormir e gozar. Mas tudo isso aí dá trabalho, até para comer dá trabalho. Veja um doente que está com problema alimentar, que trabalho dá para ser nutrido. Tem que se utilizar de recursos artificiais, tem que se utilizar, muitas vezes, de elementos materiais diferentes para dar o alimento. E nós achamos que tudo está muito bem. Desde que eu estou bem, está tudo bem. Mas essa filosofia é materialista, porque ela dura até o dia que a gente adoece. Eu sempre gostei muito de saúde, mas, de repente, a irmã Saúde fez uma viagem e esqueceu de mim. Não voltou mais. Mandou do lugar várias doenças. Mas, como eu sou muito persistente com os jumentos, eu digo para a doença, vamos ver quem vai ganhar. E, normalmente, eu ganho, se não chegava a esse estado. Mas o que é que, afinal, eu quero dizer com isso? É que nós temos que arregaçar a manga e despertar para a vida. Eu não sou um robô que alguém necessita manipular-me. Eu não sou alguém que necessita encontrar um plano feito. porque o meu temperamento é diferente desse temperamento, que é diferente deste. A sabedoria é encontrar os pontos afins. Por que é que eu gosto de fulano? Porque ele gosta do Bahia ou do Vitória. Porque quem não gosta de um, gosta do outro. Ou não gosta de nenhum como eu. Então, eu já fui, tomei Bahia. Mas ele ganhou tanto que eu ia desistir. Porque ficava de mão fria quando ele ia jogar. O jogador ganhava a fortuna e eu ganhava o infarte. Não, não estava certo. Então, nós temos que encontrar o sentido da nossa vida. Eu pretendo ser útil. E lembro-me de uma coisa muito curiosa. Uma senhora no metrô de Londres, de muita idade, abriu a bolsa para tirar o alimento. Era um alimento que fazia lembrar o leite ou algo parecido. E quando ela abriu, caiu o leite. Caiu e derramou nela e um pouquinho na pessoa que estava junto. Ela ficou desolada. Então, um rapaz ao lado, porque todo mundo virou o rosto, um rapaz ao lado tirou a camiseta e limpou o vestido dela. Ela ficou surpresa. Limpou o chão, limpou a outra que ia brigar, já ia reclamar. Mas quando ele começou a defendê-la e disse para ela, não se incomode. Isso acontece com toda a gente. Até a rainha Elisabeth, muitas vezes, o garfo escapulia da mão. Noventa e tantos anos, escapola e qualquer coisa da mão da gente. E a gente diz assim, antigamente não era assim. E antigamente era diferente, mesmo agora, tem que estar muito atento. Muito bem. Aí que se deu. Uma moça que olhou para ela assim aburrecida, achou-a simpática, abriu a bolsa e deu-lhe uma moeda. Uma outra moça que estava lá tirou o casaco e deu-lhe, porque estava muito frio. Um senhor que estava da fronte tirou um casaco de pele e cobriu-a. E todos se entreolharam, sorriram e disseram, vamos levá-la em casa. Saltaram, alugaram um táxi e levá-la em casa e em casa ela disse que era agradecer porque estou em Londres. É bem inglesa a questão. É bem inglesa. Estou em Londres. Porque é a solidariedade. Se aquele rapaz não viesse a limpá-la, uma velha dessa nem devia estar na rua, estar na rua atrapalhando a gente. Então a gente vê muitas vezes alguém cai e passa um número enorme. Mas se alguém abaixar para ajudar, outros imitam. Porque nós hoje temos vergonha de fazer o bem. A gente se sente até meio constrangido. Eu tenho um amigo que é muito devotado ao bem. E ele estava em Santa Mônica, na Califórnia, na casa de uma amiga nossa. E quando ele saiu a passear, caminhando com a minha amiga, tinha um grupo de pessoas e tinha um com um copo de metal assim de estendido. Ele pensou que era um pedinte, pegou algumas moedas e jogou no copo. Aí o rapaz disse, miserável, eu vou perder a minha cerveja. Porque quando a gente vê a pessoa com o copo dá logo um dinheiro ou uma coisa. E ele disse assim, ah, meu Deus, essa mania de brasileiro de dar uma moedinha. E o rapaz ficou, ele tentou explicar, mas falava péssimo inglês. Aí o rapaz ficava mais irritado ainda. Então está na hora de nós fazermos pequenas ações. Pequenas. Por exemplo, ajudar uma pessoa que está de pé. Eu sou jovem e tem ali uma pessoa de pé, idosa. Aí ela diz, faz favor, senta aqui. Abri uma porta para alguém que está olhando e não acerta. Fazer pequenos gestos. e não acerta. Vamos lá.